Você chegou sem avisar E o que prometi que não ia amar ninguém Olha eu de novo virando refém Você com esse sorriso e esse olhar Querendo me conquistar Nem vem O que eu faço pra esquecer aquela morena Se eu não tenho a senha Não dá Eu só queria agora minha cerveja e os meus esquemas Mas não dá Não dá O que eu faço pra esquecer aquela morena Se eu não tenho a senha Não dá Eu só queria agora minha cerveja e os meus esquemas Mas não dá Não dá Eu só queria agora minha cerveja e os meus esquemas Mas não dá Não dá Não dá O que eu faço pra esquecer aquela morena Se eu não tenho a senha Não dá Eu só queria agora minha cerveja e os meus esquemas Mas não dá Não dá Não dá Isso aqui é cerveja e os meus esquemas Isso aqui é cerveja e os meus esquemas Isso aqui é cerveja e os meus esquemas Eu só queria agora minha cerveja e os meus esquemas Meu coração bateu mais forte dizendo que era você e no brilho dos seus olhos me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Logo me apaixonei Logo me apaixonei Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh linda 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 Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonados A meia luz Nós dois é só Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz A meia luz Nós dois é só Onde está você É tudo que eu preciso Você me beija e eu delírio Me entrego Eu quero te amar E vamos deixar rolar Esse clima gostoso Oh linda Oh linda Oh linda Oh linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonados A meia luz Nós dois é só Nós dois é só Gosto do seu amor Gosto do seu jeito Brasa Brasa Nós dois é só 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 Música 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 Só Deus sabe o que passei para te esquecer Quantas noites acordado pensando em você Hoje o tempo já passou e já nem lembro mais E agora arrependida quer voltar atrás Senta aqui agora e escuta, vamos conversar Sofri muito e coloquei alguém em seu lugar Que ao contrário de você soube me dar valor E agora te confesso, é meu grande amor Já beijando outra boca, já dormindo em outra cama Vou falar aqui pra você, me esquece, desencana Já beijando outra boca, vou dizer logo assim No início eu tava mal, hoje tô melhor sozinho Só Deus sabe o que passei para te esquecer Quantas noites acordado pensando em você Hoje o tempo já passou e já nem lembro mais E agora arrependida quer voltar atrás Senta aqui agora e escuta, vamos conversar Sofri muito e coloquei alguém em seu lugar Que ao contrário de você soube me dar valor Agora eu te confesso, é meu grande amor Já beijando outra boca, já dormindo em outra cama Vou falar aqui pra você, me esquece, desencana Já beijando outra boca, vou dizer logo assim No início eu tava mal, hoje tô melhor sozinho Já beijando outra boca, já dormindo em outra cama Vou falar aqui pra você, me esquece, desencana Já beijando outra boca, vou dizer logo assim No início eu tava mal, hoje tô melhor sozinho Obrigado meu parceiro, meu irmão Zé Mirada Isso aqui é Zé Mirada No lugar da maquiagem Hoje é sombra de tristeza Sua boca tá sem cor E antes era tão vermelho Seu cabelo que era lindo, hoje só fica mesmo Se toma de um coração que não sai lês Tem uma relação E só te falta um conselho bom Você precisa se ama primeiro Não espera do amor o segundo Nem se importa com opinião de terceiros Sai desse quarto lá fora teu mundo Mete na cara um sorriso Manda tristeza pros quinto Manda tristeza pros quinto Manda tristeza pros quinto Que não Praça Manda tristeza Sua boca tá sem cor, e antes era tão vermelho Seu cabelo que era lindo, hoje só fica preso Se toma de um coração que não sai lês De uma relação, e só te falta um conselho bom Você precisa se amar primeiro, não esperar do amor o segundo Nem se importa com opinião de terceiros, sai desse quarto lá fora teu mundo Você precisa se amar primeiro, não esperar do amor o segundo Nem se importa com opinião de terceiros, sai desse quarto lá fora teu mundo Mete na cara um sorriso, manda a tristeza pros quintos Manda a tristeza pros quintos Isso aqui é forró, seu menino Isso é Zé Mirada Fui buscar carinho, onde nunca deu Fui buscar amor, e deu com o coração na parede E agora tá achando que é assim, só estralar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração, mas manda a localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom, minha cara de palhaço Falar eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim E agora tá achando que é assim, só estralar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração, mas manda a localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom, minha cara de palhaço Falar eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom, minha cara de palhaço Falar eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim Apaixona! Isso aqui é Zé Miranda Ontem eu não tava do seu lado Pra frear o seu álcool Pra pedir pra parar Porque eu sei que cê pega grau fácil Pelo vídeo que eu assisti Tava andando com quem cê julgava Frequentando um rolê diferente Querendo matar a saudade das garrafas Pelo jeito seu esquema novo não passou do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com a voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Verdeu ter cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com a voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Verdeu ter cama pra querer deitar comigo Pelo jeito seu esquema novo não passou do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com a voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Verdeu ter cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com a voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Verde outra cama pra querer deitar comigo Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundo vou pro outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras vão dizer a todo instante Um pro outro o quanto se adora Eu não preciso de olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundo vou pro outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras vão dizer a todo instante Um pro outro o quanto se adora Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Ei, 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 ei Eu vivia bebo embriagado Sem muita moral no meio do vaqueirado Até que um certo dia me revoltei E resolvi mostrar pra toda majestade ainda é rei Selei o meu cavalo e o alazão Surgiu um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação Que essa sequência ninguém vai ver de novo Cai o primeiro, cai o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o punho Foi o terceiro e foi o quarto Nunca mais se desafia que já foi o rei do gato Cai o primeiro, cai o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o punho Foi o terceiro e foi o quarto Nunca mais se desafia que já foi o rei do gato Eu vivia bebo embriagado Sem muita moral no meio do vaqueirado Até que um certo dia me revoltei E resolvi mostrar pra toda majestade ainda é rei Selei o meu cavalo e o alazão Surgiu um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação Que essa sequência ninguém vai ver de novo Cai o primeiro, cai o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o punho Foi o terceiro e foi o quarto Nunca mais se desafia que já foi o rei do gato Cai o primeiro, cai o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o punho Foi o terceiro e foi o quarto Nunca mais se desafia que já foi o rei do gato Essa aqui é Zé Miranda, rapaz Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios é o desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que o outro pensa Vivendo a fingir Às vezes me pergunto o porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Eu peço pra não ir Coração partido Lábios dividido de amor Eu não quero dividir seus lábios E me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos, me aconselha que eu procure outro amor E siga em frente Ele sempre tenta te esperar paciente Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Viver da vida torturada Em seus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios dividido de amor Eu não quero dividir seus lábios E me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Há uma chance Pra gente ser feliz Sem contar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Enquanto homem e mulher Se toca no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há Um beijo que ninguém vai impedir Não vai E quando homem e mulher Se deixa levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar E pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Não há força que um de nós vai ter que abrir Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai E quando homem e mulher Se deixa levar E quando homem e mulher Se deixa levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar E pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Ou é só assim Que se pode inventar o amor E quando homem e mulher Se deixa levar 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 Obrigado.